Mãe loira do funk, vereadora Verônica Costa renove o bronze de biquíni em Praia do Rio. Vereadora do Rio, Verônica Costa, a mãe loira do funk, aproveitou a folga do feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira para renovar o bronzeado. Aos 44 anos e evó de duas crianças, ela postou fotos curtindo uma praia na zona oeste e aproveitou a legenda para dar conselhos aos seguidores sobre praticar o bem. Apesar do esforço dela, o que os internautas mais comentaram mesmo foi sobre a ótima forma da vereadora. Verônica é mãe do funk e do Jonathan Costa, de 24 anos, e de Jennifer, de 20. Verônica, para quem não lembra, fez carreira no funk carioca, foi casada com o dono da Furacão 2000, Romulo Costa, e é dona de sucessos como Fica Sarada, tem que ter disposição, e desce glamurosa. Verde joséiro, anotaria. Verde. A CIDADE NO BRASIL